Gente, preste atenção agora. O lema proteger e servir há muitos anos foi associado ao trabalho desempenhado pelas forças de segurança. Nos dias atuais podemos somar socorrer mulher grávida, acudir criança engasgada, doar presentes, apoiar campanhas sociais, uma infinidade de funções extra-corporação. O temporal que atingiu a cidade na noite de ontem deu um nó no trânsito e paralisou o atendimento do transporte coletivo em alguns pontos da cidade. Ruas interditadas, buracos e muita lama. Em meio a esse caos surge uma história diferente. Seu Ângelo Estevão Lima, de 73 anos, foi amparado pela equipe do GEPAR Carapina. Os militares desempenharam o papel de transportar o cadeirante e o aparelho motorizado dele até em casa. O idoso havia acabado de voltar do médico e o ônibus coletivo não fez a linha por problemas causados pela chuva nas ruas de acesso, como de costume. O homem chegou a ficar de nove e meia da manhã até as duas horas da tarde tentando carro de transporte por aplicativo, táxi, liga pra um, liga pro outro, todo mundo na correria. Qual foi a alternativa? Um, nove, zero, cento e noventa. E a boa vontade dos policiais foi decisiva. Mereceu ser contada essa história pelo esforço em servir o cidadão. Até para ganhar a rua Inhapim, lá no alto do Morro do Carapina, o motorista da viatura teve de fazer uma manobra e seguir em marcha ré pela rua Ipiranga. O receio é de a cadeira motorizada se desprender da caçamba e arrombar o porta-cofre pelo peso do aparelho, né? Enfim, tudo certo com a missão inusitada. Parabéns a todos os envolvidos, todos os policiais militares, para que essa história pudesse ser contada aqui no MG Record. Tá aí o seu Ângelo Estevão, de 73 anos.